Fala galera, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui e vou falar um pouco sobre o Drive em Worship, galera, como você usar e esse é o segundo pedal que eu acho muito bom você ter no seu set, beleza? O Drive nas músicas Worship eu costumo usar muito no pré-refrão e no refrão dependendo de certas músicas às vezes uso no verso também, depende muito da vibe da música, se ela é uma música mais pra frente, se ela é uma música mais calma, mais clean então você tem que saber dosar o Drive na música No momento eu estou usando esse Marshall Governor Blues, é o volume 2, esse o GV2 Vou usar ele sem o pré, pra vocês darem uma sacada no som Obrei um pouco o tone Drive eu gosto muito de usar com palheta, eu percebo que o timbre dá muita valorizada com palheta Eu gosto dele um pouco sujo, assim, tipo, ele com um pouco de médio, que ele dá... deixa um pouco mais pesado o som, mas não tanto, assim, tipo, não é algo exagerado É algo moderado e eu gosto bastante, ele junto com o pré, junto com o shape Então, o Drive eu gosto muito de usar em músicas mais agitadas, aquela música mais pegada, eu gosto muito de usar no verso E usar no pré-refrão, beleza? Pra você que vai montar o seu pedalboard, vai começar o seu set Eu aconselho o pré-amp, como eu disse no primeiro vídeo E o segundo, uma distorção Existem prés que já vem com um Drive, mas seria muito bom você adquirir um Drive separado mesmo É... porque aí o pedal ele é focado nisso mesmo, ele dá prioridade pro Drive Muitas vezes o pré-amp ele tem um Drive, mas ele não foca tanto nisso, beleza? Então é isso, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o gostei Me segue no Instagram e tamo junto, valeu! Tchau! 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 Tchau!